ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Na Zona Leste, rompimento de adutoras deixa mais de 10 mil pessoas sem água. Na M010, motorista capota e carro pega fogo na rodovia. Com os ovos de Páscoa mais caros, comércio aposta em promoções e na criatividade para atrair os clientes. Triste realidade, mais de 300 mil cães e gatos estão abandonados nas ruas da capital. Vítima de bullying, aluno é agredido dentro de escola de idiomas aqui de Manaus. E ainda há dificuldade de quem vive a ausência de serviços públicos básicos no careiro da várzea. Aqui já tem horário para adoecer. Se você adoecer à noite, pode morrer. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Durante a madrugada, duas tubulações de água se romperam na Zona Leste. Uma casa foi atingida e começou a desabar. E até um carro acabou caindo no buraco que se formou. Cerca de 10 mil pessoas ficaram sem água. Era madrugada quando parte da casa desabou. Dona Fátima acordou assustada. Eu estava dormindo. Quando eu acordei, né, pelo barulho da água, que eu olhei, já estava levando a minha cama, tudo. Aí eu gritei, aí todo mundo já pulou e já foi correndo para fora. Aí já desceu, a parte lá de baixo já desceu. Sete pessoas, entre elas uma criança, estavam na casa. Ninguém ficou ferido. A estrutura foi abalada depois de um rompimento de uma tubulação. Segundo a Manaus Ambiental, as casas foram construídas em cima da rede de distribuição. Nós queremos entender o que foi que houve. Porque está nos parecendo que com essa quantidade, esse volume de chuva que tem caído ultimamente, a casa cedeu e acabou por puxar a nossa rede. Não estamos aqui nos exibindo da responsabilidade. Se houve um rompimento de rede, mesmo que não haja, nós vamos dar toda a assistência. A Defesa Civil conseguiu retirar alguns móveis e objetos. Estamos aguardando aqui o representante da Manaus Ambiental para que a gente possa conversar e dar o apoio à família e aos vizinhos aqui que sofreram com essa situação. A residência vai ser demolida e moradores das casas ao lado vão precisar ser retirados devido ao risco de desabamento. Dona Francisca não tem outra alternativa. Eu queria sair daqui, eu morro de medo, eu me tremo de medo, caí lá embaixo desse barranco. Outra tubulação rompeu nessa madrugada. Foi na Avenida Cosme Ferreira, por volta das 5 horas da manhã, um carro que passava pelo local caiu em um buraco. Um casal de feirantes estava no veículo, mas não se machucou. Nós demos toda a assistência ao casal, botamos um outro carro equivalente para levar até a feira, né? E esse carro já está à disposição dele até que a gente faça o reparo no carro dele. Segundo a Manaus Ambiental, o desgaste deve ter provocado rompimento, já que o local não recebe pressão. O trânsito ficou carregado, os motoristas precisaram desviar pela Avenida Beira Rio. Outros preferiram fugir do engarrafamento. Para a gente chegar na bola do coroado, ou por exemplo, agora eu não vou para lá, eu vou para cá, para tirar a dente, para me varar na vinda das torres. Para ser mais rápido? Com certeza. Com o rompimento, cinco conjuntos da Zona Leste ficaram sem água. Cerca de 10 mil pessoas foram prejudicadas. O abastecimento deve ser normalizado até a madrugada deste domingo. Técnicos da Manaus Ambiental fizeram um reparo na via, que deve ser liberada ainda hoje. E na noite dessa sexta, na M010, um carro pegou fogo depois que o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. O acidente foi no quilômetro 48 da rodovia. As chamas foram controladas em 20 minutos. Segundo o corpo de bombeiros, só havia uma pessoa no automóvel. A vítima sofreu apenas ferimentos leves e foi atendida ainda no local pelo SAMU. Veja instantes. Na véspera da Páscoa, mercadinhos e supermercados apostam nas promoções dos ovos de chocolate e na criatividade para atrair os clientes. E ainda a gente mostra uma triste e preocupante realidade aqui na capital. O abandono de cães e gatos.